Joias e brilhantes, combina, nunca me agri Todo dia nada muda, ela quer sentar em mim Eu sou um mastro, baby, eu juro, eu sou um mastro Eu não ligo pra inveja, eu tô acima dos falsos Eu sou um mastro, baby, eu juro, eu sou um mastro Dentro de uma nave, baby, eu te levo pro espaço Joga na mala, toda essa grana que eu faço eu ponho no jogo Ela me falou, que gostou de ontem, Kevin, senta de novo Essa latinha é mais de jogo, encontro ela no meu show Vou tacar de nessa, vou tacar de nessa ro Wow, wow, 2x2vip, rockstar em plena quinta Desde a segunda eu faço a mídia, nego, cê sabe, eu não canto mentira, yeah Joias e brilhantes, combina, nunca me agri Todo dia nada muda, ela quer sentar em mim Eu sou um mastro, baby, eu juro, eu sou um mastro Eu não ligo pra inveja, eu tô acima dos falsos Eu sou um mastro, baby, eu juro, eu sou um mastro Dentro de uma nave, baby, eu te levo pro espaço Com as ruas de um demo, a heavy tá nascendo Você tá sabendo, que eu quero desde cedo Wow, worldown, gangue 7 eu te mostro Vou jogar o foco lá no alto, pra depois descer de moto Wow, worldown, tudo aqui vem de fácil Eu tô vendendo barras, pra depois não vender telco De jeans, my community Instalist do jeans A senha tá cassia Nem vem perguntar pra mim Nego prateado Dentro de uma nave prata Nego Darth Vader Acima dos astronautas Joias e brilhados Combinando com a minha gri Todo dia nada muda Ela quer sentar em mim Eu sou um astro, baby, eu juro Eu sou um astro, yeah Eu não ligo pra inveja Eu tô acima dos falsos Eu sou um astro, baby, eu juro Eu sou um astro Eu sou um astro de uma nave, baby Eu te levo pro espaço Hey, gris